A direção do Berguinho, ganhou ali de fundo, cruzamento, a chance e o Alassi pro gol! Gol do ABC! O Alisson! O Alisson veterinário do ABC! 1,45 no primeiro tempo! Boa jornada pela esquerda, vai lá vibrar com a torcida, vai lá pro braço da frasqueira! Olha a jogada, o Berguinho ganhou, tocou com jeito, o Alisson veio de chapa! Desmobro goleiro, a bola beija, trave antes de ganhar a rede, novamente no replay pra você, na imagem recuperada. O Alisson, a marca do artigo, esse é um momento, é um sentimento que poucos podem experimentar. Olha o ABC chegando, sobrou a área, preparou, batou pro gol, lá dentro! Gol do ABC! Igor Gularte no jogo! Predestinado, entrou a poucos instantes, foi chamado pelo técnico Francisco Dias, foi aplaudido pela torcida e no primeiro lance, na cara do gol, na sobra de bola! Igor Gularte, você revê, tentou o Alisson, sobrou pra ele, bateu cruzado, pra vencer o goleiro Everton, pra balançar a rede! Sangue bom, Igor Gularte! O ABC está de volta no comando do placar 2x1 pro Alvinegro aqui na Arena das Duas! A abertura de jogada, o domínio, vem o ABC, tenta clarear, balançou pra cá, pra lá, Jailson, bate! Golaço! Gol! Vai, ABC! Vai, Jailson! Um golaço aqui nos aflitos! Categoria, frieza, qualidade do Jailson! Ele balançou pra cá, pra lá e chapou no canto esquerdo do goleirão Jefferson, que nada pode fazer! Inaugura o marcador na noite de hoje aqui nos aflitos! Agora, Náutico tem zero, ABC tem um! Vai chegando, o ABC chega com Jailson, invadiu a área, ganhou bonito cruzamento, segundo pau, preparou, bateu lá dentro! Gol! Gol do ABC! Igor Gulati, número 19! Oportunista no momento certo, na hora certa, no lugar certo! E da forma certa pra colocar pro fundo da rede! Empatando o jogo, que jogada individual aqui na esquerda do Jailson! Foi, fez o cruzamento, passou entre as pernas do zagueiro! Mas não passa pelo Igor Gulati! Empatando o jogo no finalzinho do primeiro tempo! Colocando a frasqueira em polvorosa! Em alegria! Samba, Igor Gulati! Faz a festa que o gol é dele! E vai na execução da cobrança, escanteio! Perna direita, bola dentro da área, ela passa por todo mundo! Da partida! Gol! Do ABC! Olha lá o toque na trave! Não entra, sobrou! Gol! Gol! Do ABC! Vai, ABC! Me parece que foi ele, Jailson! O passe! Trabalhando ali! A jogada deu voltando dentro da área, Paulo Sérgio! Gol! 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 Vai, ABC! Vai, Paulo Sérgio! Na categoria, na experiência, bem posicionado! Recebeu! E bateu de primeira, pro fundo do gol! Segundo dele na partida, terceiro do ABC! Agora, Imperatriz tem um! ABC tem três! O detalhe você confere mais uma vez no replay, Paulo Sérgio! A marca do artilheiro estampada mais uma vez na partida! O que é que só você viu, Felipe Rolim? Primeiro Berguinho, novamente pela direita, fez a jogada, foi pra cima do Erisson, carregou ali na força, Paulo Sérgio tava ao lado do Dudu Santos, mas acréscimo! Escanteio cobrado, vem o ABC, bola dentro da área, triscou de cabeça, sobrou, batal! Gol! Vai, ABC! Vai, Alvinegro Potiguar! A batida na perna direita, bola pro fundo do gol! Você confere mais uma vez por outro ângulo, pra festa da torcida do ABC! É dele, Bruno Souza, camisa de número dois! Imperatriz três, ABC quatro! Antônio! 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 E aí